Conheço muito bem o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não é verdade que a senhora está falando aqui. Periodicamente, pega fogo na região. Dois terços das nossas florestas preservadas da mesma maneira quando o Pedro Alves Cabral aqui chegou. Não, não, não. Ele falou, é sério. Da mesma forma que o Pedro Alves Cabral. Essa é uma economia do mundo que menos emite gases de CO2. Eu não indico um só centavo nesse dito orçamento secreto. Ele é totalmente administrado pelo relator ou da Câmara ou do Senado. E quem libera é tu, né, lindo? Se tu quiser, tu não libera a verba. E quem ele acha que ele engana? E eles vão se derrubar para eleger o Arthur Lira. Quem ele acha que engana? 16 bi. Na verdade, ele institucionalizou a corrupção no Brasil. Eu acordo um mínimo de urbanidade com eles. Me indique qual o Ministério... Ministério técnico, né, gente? Ministério técnico, né, porque...